Você ainda será desafiado, muitas vezes convidado a desistir dos seus sonhos, dos seus maiores projetos também. A vida vai te testar de várias maneiras e não se engane, por favor. Nem todos aqueles que se dizem serem tão teus amigos permanecerão do teu lado. Deixa eu te contar algo muito importante. Em Provérbios, capítulo 16, verso 4, diz que o Senhor faz tudo com um propósito. E se Ele afastou algumas pessoas de você, é porque o profundo e o escondido dos corações Ele conhece e Ele vê. Então não se preocupe, foi livramento, tá bom? Faz parte dos propósitos dEle para a sua vida. Fica firme, segue nessa caminhada porque vai dar tudo certo.